Oi gente, tudo bem? Continuando a saga da nossa série, vamos ler hoje o versículo 5 de 2ª Crônicas. Para armas de guerra, quantas vezes nós nos encontramos em guerras espirituais e tem alguma parte do nosso muro, da nossa proteção espiritual que está derrubada, que está caída por terra, irmãos, precisamos restaurar essas partes que o inimigo conseguiu destruir, quem sabe há não sei quantos anos atrás e nós ainda deixamos lá, derrubada, caída, porque como nós vamos ver em outros livros até da Bíblia, no Antigo Testamento, vai falar do povo que levanta os muros para que eles não fiquem em situação de vergonha, porque muro caído, é situação de vergonha, de falta de proteção, porque o inimigo pode entrar, se não tem muro, ele entra com facilidade. Então assim, que nós venhamos construir, reconstruir aquelas áreas espirituais que nós sabemos que estamos com fraqueza, com debilidade, porque quando o inimigo vier contra nós, nós estaremos preparados para resistir a eles e nós não estaremos tão acessíveis a ele quanto ele imagina. Amém? Inclusive, eles fizeram armas, eles fizeram armas de guerra. nós não só temos que levantar aquelas áreas que nós sabemos que já foi destruída há um tempo atrás, que nos protege, um muro de proteção espiritual, mas nós temos que nos preparar para a guerra, nós temos que criar armas de guerra, armas espirituais, armas pautados na sabedoria divina, para nós sabermos como nós devemos agir, como nós vamos enfrentar esse inimigo. Nós não podemos ficar só com os muros prontos, nós temos que nos preparar para a batalha. todo aquele, toda aquela pessoa que quer ter libertação, fique sabendo, você tem que lutar, você tem que orar, você tem que juar, você tem que lutar contra para ter libertação, tá? Porque no mundo espiritual não adianta você querer pagar para ser liberto, né? Porque você não vai ser liberto pagando. Pelo contrário, você vai ser mais escravo ainda. Então, para resistirmos ao inimigo, sairmos da escravidão ou não entrarmos numa escravidão, nós temos que preparar as nossas armas. Então assim, esse é o único versículo de hoje, perdão, amanhã ou depois, outro dia, a gente continua apostando nos outros para não ficar muito velho. Tchau.